Eu vou passar a liderança aí, mano. Quem é que tá em live aí, mano? Quem é que tá em live? Eu tô em live, eu tô em live. Eu tô em live também. O Pedro não tá, né? É mentira, é mentira. É mentira. É mentira, é mentira. Só quer ter preferência de... É, 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 é. Tá não, tá não, migué, migué. Eu tô com perda de pacotes. Eu tô com 18%. É, eu tô com 6 aqui. Tá amenizando. 8, 10, 12. É, tá bem merda, guys. Nossa, não vai dar pra chegar na lupa. Ui, parei no primeiro pitoco. Meu Deus. É a segunda vez que eu caio nesses biricutico aqui e fico assustado com a quantidade de pessoas, mas dessa vez era só nós mesmo. Eu também tava em choque aqui e era só nós. Nossa, o jogo tá pouco lagado, mano. Começou bem hoje. Começamos, daquele jeito. Ó, já tá aqui do lado, hein. É, isso aqui é um bom lugar pra cair, mano. Pra pegar os... É, fora que normalmente cai muita gente aqui também. E às vezes você pega aqui e a última caixa tá dentro do mercado. E o pior é que aqui é meio revei. É uma loucura, é meio loucura, né? Aqueles picos, tipo, que os caras caem. Vou pegar um... Pegando mais uma aqui. Vai aqui, vai aqui. Hum. Brutal. Nossa, Funk, grava pra mim, por favor, um áudio de você falando Essa arma é brutal. Só pra eu ter esse meme? Caralho, essa arma é brutal, mano. Caralho. Pera, fala de novo, que agora eu mutei o som do jogo. Vai, fica aqui, é todo mundo aí. Caralho, mano. Essa arma aqui é brutal. Caralho, top. Top. Vai virar solzinho na próxima live. Isso aqui não era uma lupa? Não? Não. Era um contrato e os caras já tamo ali. Não, esses caras tão perto. Deu bom, deu bom. Ah, não deu bom não, porra. Ah, tem dinheiro. Vamos comprar, vamos comprar a caixotinha? Não, que não tem. Aqui, ó. Alta octanagem e eu li alta sacanagem. Acho justo. Alta sacanagem eu vou chamar essa arma. E de alta octanagem essa arma não tem nada, porque é uma... É uma AUG. Meu querido. O cara tá perto aqui, mano. Vamos lá, Jinha. Vamos lá, Jinha. Pedrinho, vai jogar de Sniper? Vou. Eu vou jogar de Rusher. Eu vou jogar de MP7. Pra rushar com... 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 Meu terceiro melhor amigo, Drizzy. Boa... Bom paraquedas. Joguei meu dinheiro aqui? Comprei já a caixa. Caralho, quase fiz merda. Não, quase fiz merda. Quase joguei a caixa. Hoje eu vou de grau. Comprei meu vizinho aí. Gaga, gaga, gaga. Gaga, gaga. Vanda aliado aqui, mano. Ó, tem os caras aqui pertinho. Ó, aqui assim. Pertinho, pertinho. Eita, tão pertinho mesmo. Eu vou subir a escada. Dá um cover aí, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Ih, ó. Tá aqui já, hein. Ele tá aqui em cima já, hein. Tá esperando a direita. Ó, dá um cover. Eu tô subindo, dá um cover. Eu tô subindo aqui também, hein. Ih, eu tô subindo no outro, Fank. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Já tem dois caras. Tá nas costas de vocês? Boa. Esse aí tá eliminado. Partiu os da rua. Da rua e do outro lado ali. Onde é que vocês já tá ali de cara? Em cima de um dos prédios, já. Ele já tava em cima do bagulho, mano. Tava. Os caras do que estão atravessando pra cá. O da Bout. Tá ali. No meio da rua. No meio da rua, Fank. Cadê? Olha, saindo do telhado azul ali, ó. Que susto, rapaz. O cara tava atrás de mim. Eu tava procurando ele. Nossa, tem um em cima, tem um em cima, tem um em cima. Tem um aqui, ó. Tem um em cima do seu lado. Ping verde. Hum, ele pulou. Que bosta. Ah, não, ele pulou não. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Derrubei, derrubei, derrubei ele. Tem os da rua agora. O outro da rua tá com um de vida. Esse aqui é o Fedeno. Tô levantando o Pedro. Alguém da cover aí? Chegou outro squad, guys. Cadê esse cara? Pedro, rápido, hein. Chegou outro squad, chegou outro squad. Pedro, muito rápido, hein. Muito rápido, muito rápido. Tá. Eu não tenho munição, velho. Que merda. Assalte, assalte. Eles estão aqui na porta da minha esquerda, mano. Tô vendo o passo. Tão em mim. Tô indo em tu, tô indo em tu. Chegou em mim. Eu dropei meu radar. Tá pra trás de mim aqui, tá pra trás de mim. Tá com a cover, tá com a cover. Estão dentro, estão dentro. Ouvi. E tá chegando os caras da bounty também. Tão indo de onde a gente veio. Deitei um, peguei um. O outro quase me levou. Não, os dois aqui. Tem dois derrubados, finalizei. Opa, Chief. Tá afiado aí, mano. É o café, mano. Tô aqui ainda. Não? É, foi dois e tem mais outro squad aqui. Tem mais dois e outro squad. Não sei se ele tá em cima. Hostil chegando na área. Hum, de cima. O lag vindo. Pelo menos um de nós pega ele. O do L eu peguei. Peguei, finalizei. Na bordinha aqui tem um. Aqui embaixo é algum lugar, mano. Cheplate, esse cara é? Nada. Esse cara tá muito da hora. Opa, sniper no outro prédio. Não vi aonde. Em cima do prédio. No meio da rua tem, meio da rua tem. Sniper em cima do prédio. No meio da rua é os caras que eram da nossa bounty, mano. Deitei. Finalizei um da rua. Não tem mais ninguém na rua. Dropou, dropou, dropou. Contato. Marquei ali. Eu aqui, ó. Eu vou lá. Deitei um ali, deitei ali no meu ping. Hum, quase finalizei esse, velho. Vem comigo, vem comigo. Morreu? Ele fedeu? Beleza, então deu. Fedeu. Quase ipnei, mano. Ah, tem mais um. Não, 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 não. Ah, que merda. Eu tô sem placa, mano. Ah, só, só, só. Só tem no churro. Só aquecimento por enquanto. Tá aqui, tá aqui dentro. Essa parte daqui tá lá, lá. Nossa. Fudeu? Tá aqui comigo, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Eu tô sem placa, eu vou quebrar. Dá um recuad... Hum, fudeu. Nossa, deu uma lagada monstra pra mim. Finalizei, era o último do squad. Eu tenho dinheiro pra levantar vocês, eu vou correr. Recua, recua. É um carro, pode, sei lá. Vou levantar vocês rapidão. Dá um... Dá cal aí, ô. Ah, vocês estão no gulag. Beleza, eu vou me esconder. Ele tá embaixo de mim, embaixo de mim, Funk. Avançou pelo meio, tá aí. Beleza. Tá certo, então. Ruladíssimo. 13. Ai, vai gulag, cacete. Vai, gulag! Obrigado, 13. Sempre útil. Pode me mandar ver. Mandei. Tava aqui já esperando, já. Vocês mataram o cara que matou? Um de vocês já conseguiu ganhar, né? Vou pegar um Wavy. Eu matei, eu matei os caras aqui, mas acho que ainda tem mais. Eu vou esperar a caixa pra fazer bem. 10 segundos. Tá, eu já vou soltar um Vant aqui. Tem cara, tem cara perto de mim aqui. Comprei, eu comprei, eu comprei, eu comprei. Ainda não deu, ainda não liberou. Tá chegando, mas ele tá chegando em mim. Ai, 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 vai, vai, vai. Deliz de pé. Ele tá do meu lado aqui, tô vendo. Peguei mais um. Peguei. Chegando aí, na esquerda. Ele tá ali embaixo. Retornando pra reabastecimento. Peguei chegando. Zona segura realocada. Pronto. O cara tá aqui ainda, mano. Tá por aqui, eu tô procurando ele. Tem a direção voltada. Tô chegando. Espera e subiu o prédio, hein. Cuidado por aqui, quando vocês forem pegar a caixa. Ele sumiu aqui, mano. Tô ouvindo o passo. Ah, mas acho que é do Funk, tá. Onde é que tá a caixa? Vai lá. Mano, o cara sumiu mesmo. Eu acho que ele subiu. Pior que eu tô sem radar, velho. Eu tô com radar aqui, não tô vendo nada, mano. Não? Então beleza. Espera aí, Gulag. Não, não era Gulag não, que ele tava na minha altura. Não, ele tava no chão. Tô pegando nada no radar aqui. Vamos lá na caixa lá. Bora. Alguém conseguiu pra plate aí, pra gente? Aquele cara que matou no Gulag, ou ele tinha cao, ou ele deu sorte, ou ele tinha hacks. Porque... Ele foi certinho onde eu tava. Alguma coisa... Fala que pode ter cao, né? Ou forte, ou cao, ou o rex. Dos 3-1. Pode vir. Oi. Ah, e as placas. Quer pegar aqui dinheiro, Pedro? Eu vou lá pegando o Gulag só. Vai lá, vai lá, vai lá. Dropei. Dropei. Cai meio. Cuidado só aí. Tinha um cara perdido por aí. Com a minha sorte, ele com certeza vai me achar. Tem uma placa ali. Blindagem. Bom, beleza. Tô de gosto. Ihuuu. Alguém aqui sabe como lavar mousepad? Eu. É que ele não tem veja, né? O meu eu lavo com veja, aquele veja originalzinho azul. Eu tentei lavar uma vez, mas não funcionou muito bem. O meu eu lavei umas 3 vejas, ó. Eu lavei com veja e... Com as escovinhas de lavanderia. Mas estragou, Funk? Não, tá. Só suja pra caralho. Cheio de suor, né? Fica suando e tal. É, fica aquela coisinha. Aquelas manchinhas brancas. É, o meu tá. Aquele queijo. Fica aquele queijo. Delícia. Joga veja, passa a escovinha e deixa secando, filho. Fica novo. Tudo luteado aqui. Pegar aquele contratinho. Pegar, gar, gar, gar. Fica com os galpão aí. É, esse prédio aqui, se pá, não foi luteado. Vou pegar o contratinho. Não, foi luteado sim. Pode, pode, pode. Você pensou se alguém fica camperando o contrato? Nossa, camperar o contrato. Mano, os de lupa dá pra camperar, porque a galera tá caçando. Eu compro, eu compro, eu compro. Let's go. Aliás, você quer vir aqui pegar dinheiro? É mais fácil. Fiquei. Aqui. Pera aqui, pera aqui. Já passou, a gente tá lá do outro lado. Ali, tô indo. Ali, tô indo. Tô vendo, tá de carro ali. Veículo inimigo. Já tô snipando. Tô sem sniper, então, pra mim... Agora parou de lagar a partida, não posso mais dar desculpa agora. Tiro o TV station. É um cara sozinho, eu tava indo fazer ciclo. Blindagem localizada. Tô full já. Tô full também. Tô full. Tô full. Tô full. Tô full. Tô full também. Que correria desgracenta, mano. Tem um carro atrás de nós. Prepara. Parou, hein. Um deles desceu. Um deles desceu. Sem shield, um deles. Derrubado um. O carro parou, o carro parou. Tá quebrado. O cara correu ali pro meio do mato. Um deles foi. Tá no pingue verde, tá sem shield agora. Tá de shield nas costas. Acho que dois foram. Eu deitei e finalizei um também. Não, não. Tem mais um ali. É, um passou pra cá, senhor. Reveram o cara no TV station nosso direito agora, hein, mano. Cuidado. Tá vindo mais um carro de trás. O foda é esse um cara aqui, velho. Ele pode acabar com a gente, mano. Tô tentando pegar ele por cima, não tô vendo no radar, não. Tá escondido em algum lugar aqui, mano. Tô pegando no radar aqui, exatamente de onde a gente tá. Tá aqui, ó. Nessa moita aqui, ó. Nessa moita em cima de você. Ah, não. É de baixo. Ele tava com um riot shield saindo da moita, mano. Ele tava com um riot shield camuflado saindo da moita. Acabou o time? Agora tem 11 de TV station, hein. É, reveram o cara no TV station. E aí tava chegando um carro também, ó. Tem carro chegando. Zona segura realocada. Eu acho que eu atirei naquela moita e não deu o hit, então, por causa que ele tava de riot. Tá pegando o riot, né. Pegando o riot, certeza. É um meta, né, parça? Parça. Ó, estão trezando aqui na frente. Não tem muita gente de riot, não. Parça. Tem bolsa de blindagem aqui. Fui, eu abri a portinha aqui de trás. Eu quero. Tem mais placa aqui já pra começar a prender a bolsa. 30 segundos. Vambora, 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 então. Vambora, vambora, vambora. Vocês não viram ninguém, então? Não, tá ali, tá ali, tá ali. Quebrou o shield, deitei um. Não, tô vendo o outro. Tô vendo lá no fundo, ó. Não, é outro squad save, viu? Derrubado. Boa. Bom, a gente precisa ir embora, hein. Agora a gente vai... A chance da gente morrer é muito alta. Lá tem um. Tem dois ali, tem dois ali. Foi mais um. Tem mais um aí, pegou o foco. Partiu. Tem um na esquerda. Derrubado, equipe eliminada. Acabou. Vamos embora, vai dois. Vai, vai, foi, guys. Agora é run, bitches. Ó, tem dois sacaninhos aqui. Já temos de comprar alguma coisa na loja, não, né? Não. É, nessa não. Mas tem uma loja aqui, ó. Tem máscara aqui, ó. Ah, não peguei máscara, vacilo. Tô com 10k, mano. É, não dá pra comprar máscara. Ó, tem cara ali. Tem cara correndo ali na frente, pinguei. Tão de gauche. Ele tava correndo bem devagar, velho. Acho que ele só tá de arma pesada na mão. Fica ligeiro. Tá, eu não tive ângulo. E acabaram de levantar um cara na lojinha que tá marcada. É a próxima lojinha. Ó, tem um cara aqui em cima, exatamente. Ó, na direita. Cuidado com o sanduichão. É, é regular, é regular. Nossa, ele tá caindo lá atrás. Ele foi fazendo gás, essa mula. Pera que ia pegar o loot dele. É, mas ele morreu, né? Tem um cara atrás. Tem um cara que está ganhado. Boa. Esse cara que a gente tava perseguindo, se tu matou. Não, eu matei um cara que caiu. Tá na nossa frente aqui. Errei. Ele subiu, ele subiu um pouco mais. É, tá aí. Por aí, Pedro. Cuidado. Tá aqui. Tá correndo, Harry. Mata ele, mata ele. Deitei. Não matei, mas deitei. É quase matar, né, Pedro? É. Vou matar. Ó, tem helicóptero ali em cima, hein? Deve ter cara ali snipando. Ih, tô atingindo em cima do prédio. Lá de onde pode ir falar o menos. Inimigo marcado. Quebrei o shield. Pode? Exatamente peguei vermelho. Eu tô no cover aqui do prédio, daquele prédio. Dá pra vir pela esquerda. Dá pra vir pela esquerda, tem cover. Ele tá tentando me atirar com uma arminha normal e eu com a sniper. Não vai dar certo não, meu. É, tem esse tiro, velho. Meu Deus, como os caras pararam o carro ali? Tô tentando voltar pra vocês, gás. Ponto, ele pediu. Vai lá, te dou cover. Te dou cova. Cova. Eu tô debaixo do prédio que esses caras tão. O gás tá vindo, mano. Tem que chegar ali logo. Aqui é safe, aqui é safe. Se tiver um... Se tiver como comprar um airstroke pra espantar eles dali, sei lá. Ai, a loja é puta. Dá cover, é dá. Uh, que susto, filha da puta. Onde é essa loja? Tem um bem aqui, ó. Tô vendo o cara que me atirou. Deu bem um, deu bem um. Opa, na, na, na... Na... Lanchonete tem, lanchonete tem. Em cima aqui, ó. Deitei esse que eu pinguei. Em cima do prédio branco ali tem um cara deitado. Em cima de você, Patifo. Da lanchonete tem? Tá. Não, era esse cara aqui daqui, ó. Do pingue laranja. Mandei o Precision lá, vou comprar o Vant e vou soltar. Tô tomando... Ah, meu jogo bugou, velho! Que filha da puta. Vai andando, vai andando, vai andando. Nossa, me dei todo mundo. O que foi isso? Sniper? Ah, onde? Onde tá esse cara? Parece que tá em cima do prédio. Ah, tá de grau. Nossa, velho. Eu travei, mano. Que raiva, velho. O cara que eu matei em cima desse prédio aqui morreu. Wave pra nós. Ó. Ó, pularam, pularam. Sem shield. Um já pulou sem shield. O outro tá pulando agora. Aqui, tá aqui. Ah, na direita, gente. Onde? Embaixo aqui, ó. Exatamente o cara que eu finguei. Seu por um de vocês veio na gente. Faltou um. Aqui, aqui na frente, aqui na frente. Vai aparecer. Tá. Como eu cheio aqui. Fake, dinheiro. Levanta os meninos. Levanta os meninos. Rápido, dá na loja. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Loja, loja. Não. É loja, Frank. É loja, Frank. Loja, Frank. Tô indo aí. Calma. Vai, corre, corre, corre. Gente, não dá pra vir aqui. Ah, não, dá sim. O gás tá lento. O gás tá lento. Vai lá. Eu vou comprar uma máscara de gás na loja já, pra vocês conseguirem pegar o loot de vocês. Não tem máscara de gás na loja. Ou tem? Tem, tem, tem. Comprei. Ué? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Dropei. Dropei a máquina, uma máscara pra vocês. Dá pra comprar mais uma. Vem deles. Você pega a máscara. Vou dropar mais uma. Dropei mais uma, então. Tem duas máscaras. Vambora. Vem, 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 vem. Pedro, tem loot aqui, ó. Ó, e tem máscara aqui, Pedro. Onde eu pinguei também. Tá. Vou esperar vocês aqui. Eu peguei o loot desse cara aqui mesmo. É, o gás tá meio lento. A gente tá numa bunda boa do gás. Dá com o loot do cara mesmo. Vou pegar mesmo. Tô sem snack. Tá muito longe. Cuidado. Cuidado. Acabaram de pedir uma caixa lá, né? Voltei um veículo. Deu o B1. Desmarca aquele quem marcou, por favor. Matei um. Flank. Só que tirar o pingue. Aham. Mano, teu cara é muito ruim, hein, velho. Eu vou correr pela esquerda aqui, ó. Pelo pingue verde. Tem o cover das árvores. Ó, os caras faz o pingue lá, ó. Lá da fuga que pariu. Uhul. Ah, como eu queria ir no sniper agora. Opa, me snipando, me snipando. Ó, pediram caixa aqui na esquerda também. Atentão. Ô, Dillise, tenta correr pra esquerda aqui. Pra Dillise, tá aberto pros caras da sniper. Tomou shield. Tem outra faz o boca. Tomou shield. Tá, então beleza. Não, é que na hora que eu vi, você não se montava. Porra, você é chato, hein, cara. Você não morre, não? Tomou dois shield, velho. Mano, a gente tá separando, hein. Cuidado aí, Flank. E ele continua lá. Flank, o gás. Gás na sua bunda. Derrubado um. Tá mirando aqui. Mais um. Opa, mais um. Opa. Acabaram de levantar alguém no pingue roxo. Vem, 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 Flank. Vem, vem, vem. Os caras tão girando fácil de mim, mano. Tô tentando, vou tentar. Eu vou tentar, vou tentar. Eu não tenho sniper, não. Eu não tenho sniper, não, eu vou tentar. É o pingue roxo, é o pingue roxo. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Putz, a C fechou do outro lado, Guiz. A gente tem que voltar. Não, mas não, não vai dar pra voltar. Vai por dentro, vai por dentro e dá a volta. Mais fácil. Aqui assim os caras tão tirando foto. Tem um... Tirando foto agora de vocês, mano. Cuidado. Pedro, caixa pra você pegar sniper. Pedro, pra você pegar sniper. Ah, mas não, olha essa caixa. Ali onde eu marquei tem um cara, marquei outro. Aqui, aqui, cara comigo. Obrigado. São dois. Você tá sozinho, Drizzy. Tenta pegar um cover se conseguiu. Gente, vamos dar a volta nesse muro pra gente não ficar exposto. É que tem sniper, mirando aí, Pedrinho. Não, não, mas é... Cola no muro. Tem dois dentro nessa casinha que eu pinguei, mano. Na casinha... Tô chegando, tô contigo, tô contigo. E tem cara na esquerda deles, tem cara aqui, ó. Pingue verde. Mais um derrubado aqui, Pedro. No pingue verde tem cara, tem certeza. É, na direção. Não, não sei mais, mas é na direção. Tá na casinha ele ainda, ele ainda tem nenhum. Cara. Tô contigo. Ó, apareceu, deu a cara. Tem shield, são mais dois, são mais dois. Correu pra lateral esquerda. Entrou mais um lá agora. Tão correndo, tão correndo. Aquele da frente elimina... Equipe eliminada, boa, 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 boa. Vamos, vamos, vamos. Os caras da montanha agora é a preocupação, hein? Nossa, a caixa tá na beirada da safe, velho. Se conseguir pegar a caixa, sniper. Pedro, você tá sem placa? Vem aqui, vem aqui comigo. Sobrou pelo menos uns dois caras lá em cima. Aqui, ó. Ó, tá aqui, pingando, mano. Tô vendo, tô vendo. Caralho, que ângulo terrível, velho. Tá lá ainda? Aqui é um. Então, meei o shield dele. Tá me acertando. Peraí, ele tá entrando. Pronto, acertei ele, te dei o shield dele. Tem mais um aqui, ó. Mais um aqui, perto dessa bandeira. Levantou, na loja. Peguei o da loja, arranquei o shield. Tá atrás daquela pedra. O gás não chegou em mim aqui. Levei, tô levando em cima do morro. Em cima do morro, tá ali, ó. Marquei. Dois comigo, dois comigo. Deitei um. Tô indo aí, tô indo aí. Ai, socorro, socorro. Tô indo no muro. Ah, vou chamar eles. Meu Deus, vai tomar no... Eu deitei um ali, velho. Foi, foi, foi. Morri, morri. Eu morri por a strike. Mas eu tô safe agora. Eu tô safe. Ah, nasceu. Mas tem cara que é ainda. Tiro o vinho de baixo, colado no muro com a gente, Pedro. Me dá um cover aí, Pedro. Pertif, eles estão tão colados no muro aí. Eu sou silvado. Peguei, tá aqui, ó. Sem shield, tá tirando em mim. Preciso de ajuda aqui, mano. Pertif deitou um lá. Não, deitei não. Só quebrei o shield. Só quebrei o shield. Tá ali, ó. Correndo pro muro. Correndo pro muro. Sem shield, tá colado em mim aqui. Quase me levou. Sem munição. Ah, meu Deus. Ah, filha da puta. Help. Tentei dois aqui. Opa, tomei de fora. Tem um ali no meio. Acabou. Agora é só das coisas. Tem um ali. Agora é o cara lá em cima do muro. Eu não tenho munição. Fudeu. Em cima do muro. Fique roxo. Tô tomando. Não tem como não, velho. Não tem como, não tem como. Uhuuu. Cheguei eu no peito. E aí não tá safe. Tem que ir com o Pedro mais direito. Onde os caras estão? Dá um pinguinho aí. Na direita, na direita. Pô, quem pra direita? Ali. Ai, bazuca. Ai, 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 ai. Começou. Pedro, dá pra salvar. Vem, 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 vem. Tô indo, tô indo. Como um bom guerrilheiro. Tô indo debaixo. Derrubei um. Deitou o bazuqueiro. Ah, das costas. Ah, vai tomar no cu, né, velho. Esse jogo, mano. Olha, a gente tá disfarçando. Mano. Essa batida. Puta que pariu. Ia ser uma das históricas essa aqui. Mas tudo bem. Foi boa, foi boa. Ah, os caras estão acampando no galpão aí.